Ai dói, ai é difícil, claro que dói, claro que é difícil, é mesmo suposto doer, porque é impossível tu evoluires sem dor, é impossível aprenderes sem as coisas tornarem-se complicadas, é impossível crescer na zona de conforto, é quando tudo torna-se difícil, tu tens que melhorar para seguir em frente, é quando ficas sem tempo, é quando o teu trabalho fica difícil, que tu vais estudar mais, vais aprender mais, que tu evoluís, é como um músculo, o músculo cresce a ser partido, ou seja, o músculo cresce de dor, e isto não tem que ser fácil, e houve o que eu estou a dizer, se queres evoluir, tens que ir na tua zona de conforto, é impossível evoluir na zona de conforto, e isto não é conselho, isto é visão.